Então, vamos lá, pessoal. Então, isso aqui é o Python, tá? Então, a gente está já gravando a nossa aulinha, né? Então, sejam bem-vindos ao curso. Espero que vocês tenham tido até aqui a aula do Intenso da Gradável. Então, a partir de agora, vai ser um pouco mais intenso. Então, o que eu espero... Então, todo o material do curso é gratuito. Você não tem que comprar livro nenhum, você não tem como pagar por ideia nenhum, você não tem que fazer nada. Inclusive, os computadores a gente vai trazer. Então, eu peço sempre o seguinte, velho. Nas quartas-feiras, eu estou dando aula de redes industriais antes de estar aqui com vocês. Então, se algum de vocês puder parar um pouquinho comigo antes do final da aula para a gente poder... Antes do comecinho da aula para trazer os notebooks aqui para cima, eu agradeço, tá bom? Aqui a gente não tem tantas... Fala. Aqui. Eu vou trazer os notebooks para cá. E aí, vocês vão mexer. A rede de... Não, redes neurais ou redes industriais? Tá, vamos lá. Então, olha só. Eu sou o Cláudio. O meu laboratório é o LabNet, é lá embaixo. É o laboratório de redes, computadores e sistemas distribuídos. Tá? No meu laboratório, a gente tem vários notebooks. É um projeto que eu faço que eu chamo de laboratório do passado. Eu pego o notebook velho, né? E a gente faz esses notebooks velhos para vocês usarem à vontade. Eu não me importo se o notebook quebrar. Eu não me importo se as coisas... Se ele explodir. Eu não me importo se ele pegar fogo. Contanto que vocês possam usar. Vocês podem mexer, podem instalar, podem fazer o que vocês quiserem. Não importa. É legal que vocês façam isso. Se não, vocês não ficam com medo de usar o computador. Isso não faz sentido. Quem quiser trazer o próprio computador, sussa. Quem quiser trazer, não quiser trazer o próprio computador, sussa. Cláudio, eu prefiro fazer as coisas no celular. Sussa. Cláudio, dá para programar em Python o celular? Dá. É um aplicativo chamado QPython. A gente vai falar sobre ele hoje ainda. Então. Vamos lá. O livro que a gente vai usar é o Python para desenvolvedores. Que esse livro aqui, que ele é um PDF, ele é público. Vocês podem usar à vontade. Ele é muito legal. E vale a pena bastante vocês utilizarem esse aqui, tá? Não, é um livro, é um PDF. Vocês vão poder baixar. Eu vou botar o link lá no Classroom também para vocês. Então, na verdade, tem todas as questões que vocês viram em Comp 1. E tem várias das coisas que a gente vai ver em Comp 2. Classes, herança, todos os conceitos que a gente vai ver. E tem exercícios também para vocês fazerem, se vocês quiserem. Cláudio. Tem coisas depois, algumas das coisas que a gente vai falar. Tem muito mais coisas que eu vou falar aqui no curso, porque é um livro grande. Mas ele é gratuito. Ele é muito legal. Para quem quer baixar o Python, não sei se o Hugo mostrou isso para vocês. Você pode baixar aqui o Python. Cláudio, mas se você for aqui no Linux, já vem com Python. É, então o Linux já vem com Python. Mas quem está usando o Windows, pode baixar ele daqui. Cláudio, você recomenda baixar aqui pela página? Na verdade, no primeiro momento sim, mas depois a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Tá bom? Mas hoje vocês podem baixar por aqui. Cláudio, se eu quiser mexer no Android, como é que eu faço? Aí você vai baixar o aplicativo chamado que é Python. Tem para iOS? Tem, mas o nome é Python Interpreter, é uma outra aplicação. Tem. Para iOS, o meu favorito é o Pythonista, só que o Pythonista é pago. Mas tem vários Pythons normais para iOS que são gratuitos. Tá? Esse aqui é o meu favorito para Android, porque dá para fazer um milhão de coisas. Não, lá em cima é fora. Então, o Pythonista de todos ele é o melhor, ele é bem bom, só que ele é bem caro. E tem o Python Box que ele é bastante razoável, tá? O Pythonista acho que são uns 15 reais. Gente, olha só, eu sou um cara do Linux. Diferente de zero, já é bastante caro, tá? Não, não é 50 dólares não. Mas deve ser tipo uns 4, 5 dólares, já não lembro mais. Ou eram uns 4, 5 dólares, pode ser que sejam uns 15, mas não é nada assim absurdo. Eu não pagaria, mas tudo bem. E esse aqui é o QPython, o QPython é gratuito e ele é maravilhoso e muito legal, tá? Antigamente, originalmente, eu estava pensando em fazer um curso, porque a gente terminava o curso e fazia uma aplicação Android. Mas eu fiquei com preguiça. Eu acho que... É o nome da biblioteca. Não, em Python você faz tudo. Talvez você não faça tudo da melhor forma possível. Mas você faz tudo, tá? O Python, se não é a melhor linguagem para fazer alguma coisa, ele potencialmente é a segunda melhor linguagem. Então, se você aprende... Digamos assim, tipo, olha, eu quero ser engenheiro, eu não quero ter nada a ver com programar. Mas Python tem o que é difícil bom bastante para que você sempre tenha uma saída, né? E aprender a programar facilita algumas coisas na sua vida, tá? O que é isso? Diga. Qual das duas dimensões? Você está superestimando a minha descapacidade de ver. Tanto faz, tanto a primeira quanto a segunda, você é o mesmo desenvolvedor, tá? Baixei esse terceiro aqui, que é o MyBrush. O MyBrush é legal, eu só acho que ele não... que a interface dele para o celular não é usuável. Ah, então, você saiu de 5 dólares para 10 dólares, não é nada tão absurdo assim, apesar de eu não pagar. Mas eu não posso, né? Digamos assim, uma vez... Não, mas tem um outro intemperador, tem uma série de intemperadores para Python, gente, são gratuitos. Vocês não precisam comprar o Pythonista. Pythonista vem com uma série de recursos que eu, Cláudio, acho maravilhoso. Eu acho muito legal, muito bacana, muito maravilhoso, mas é uma coisa minha, que eu gosto, tá? Ok? Então, esses são recursos que vocês têm para estudar. Tem uma série de recursos muito interessantes aqui. Então, o livro é esse. Aqui é a página do Python, vocês podem baixar as coisas aqui. Aqui tem muita documentação. Tem o python.org.br também. E o Python é uma linguagem enorme, com a comunidade de desenvolvedores, e hoje, provavelmente, a linguagem que mais cresce no mundo para vocês trabalharem. Então, eu gosto muito, eu já trabalhei na comunidade do Python, eu gosto muito deles. A UFAJ tem um grupo de empoderamento feminino chamado PyLadies, onde as meninas dão o treinamento, desenvolvimento web usando Python, é bem legal também. Então, tem uma comunidade de Python muito forte. E o que a gente vai... A segunda coisa que a gente vai trabalhar no curso, mais para o final do curso, é o MicroPython. O que o MicroPython é? Ele é Python para microcontroladores. Então, o mesmo Python 3 que vocês vão utilizar para fazer coisa para web, vocês vão utilizar para controlar microcontrolador. Então, é bem legal também, é bem interessante. E vai ser o mesmo tipo de código que a gente vai fazer. Para web, a gente vai usar o Flash. Claudio, por que a gente vai usar Flash? Porque eu acho muito legal e tem um tutorial maravilhoso que eu vou botar também no grupo para vocês fazerem... Cadê a página? Ou seja, tem uma união de coisas falando sobre o Flash, como fazer tutoriais. É, mas a página original, né? É porque o negócio... Está todo mundo usando tanto que tem tutorial de tudo de Flash daqui. Ai, Satanás. Foda-se. Não, o programa de costas é um negócio difícil. Nossa, Satanás. Tem, mas eu tenho que configurar e fico com preguiça. Essa página aqui do... O Hackernum vai ser também um lugar que eu vou usar muito para trazer coisas para vocês. É uma série de tutoriais muito interessante, tá? Então... O que o Flash é? O que a gente chama de micro-framework. O que é o framework? O framework é um conjunto de ferramentas para fazer alguma coisa de forma fácil. Por quê? Qual é a filosofia do seu? Nada está pronto, tudo você vai fazer. Tá? Qual a filosofia do Fyter? Estou com preguiça. Vou importar alguma coisa pronta. Então, assim, é uma linguagem muito interessante no sentido de que se você quer programar de forma muito profissional, você consegue. Se você quer programar de forma muito porca, você também consegue. Mas ela te obriga... Ela tem algumas coisas filosóficas que são diferentes do C, que eu acho muito interessante. Por exemplo, aqui, como é que o C abria e fechava um for? Vamos fazer um for simples em C. for I recebe zero e C. I maior ou igual a 5 e mais mais. E aí eu faço C. A parêntese. Eu soubeu só. Gente, o nome disso é logística. Agora alguém fecha a porta pra isso fazer sentido, né? Então, olha só. Isso aqui é o Python. Então, o Flash, ele vai ser muito simples da gente utilizar, tá? E ele tem uma vantagem muito interessante. Você só precisa baixar um arquivo, que é o flash.py, pra você já poder botar o Flash pra rodar. Ou seja, se você não... Eu vou mostrar 350 formas de botar a gente na laça do DEP. Tá? Dentro dessas 350 formas, a mais simples, a mais preguiçoada, é você baixar um flash.py e botar na mesma pasta do seu programa que tudo vai dar certo. Então, tudo vai ter espaço a ser uma questão de fé. A gente não vai começar com o Flash, a gente vai começar refazendo o que vocês fizeram em Comp1 e é isso, ok? Então, a última... Muitos. Gente, olha só. Se eu não cobrar de vocês, tá vendo esse lindo dia chuvoso, friozinho? Se eu tivesse idade de vocês, eu teria que ficar na minha cama. Eu odeio dar aula de manhã. Eu funciono muito bem até as três da manhã. Então, se eu pudesse acordar às três da tarde e fosse dormir às seis da manhã, esse é o horário ideal pra mim. Mas a vida não funciona assim. Então, eu entendo que se eu não obrigar vocês hoje a fazer essas coisas, né? Isso é que nem academia, cara. Que claramente eu não faço. Mas se eu não obrigar vocês a fazerem, vocês não vão fazer esse negócio. Porque vocês vão ser assim, entre estudar pra Comp1, que é legal, que você vê o resultado, que até paga, e estudar pra Física, que vocês querem que isso acabe, vocês vão precisar estudar pra Física. Porque vocês não querem fazer Física de novo. Vocês não querem fazer cálculo de novo. Porque eu não entendo. porque eu também não queria fazer. Mas olha só, vocês precisam passar por todas essas coisas pra que esse sofrimento termine, tá? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, transformar isso em uma coisa mais útil possível pra que permita que vocês resolvam o problema de cálculo e que ao mesmo tempo vocês saiam sabendo um pouquinho de coisas web. Cara, dá pra fazer? Dá. Eu já dei, eu já introduziu a programação em outras vezes. No primeiro período a gente já sabia, já saia fazendo coisa pra Android, a gente já fez coisa. Teve um... Na tua turma fez com o quê? Foi Flash também. Foi Flash? Foi. Qual foi a turma que eu fiz com o jogo? Acho que foi a anterior. Que a gente colou Street Fighter, né? Não lembro. Eu não lembro mais também. Tem tempo. Na tua turma também foi um projeto, né? Projetinho. Foi, foi. Primeiro, acho que tem um projeto em turma e tem um projeto também de grupos. A gente tem que fazer com o Dojo, né? Foi, foi. Dojo legal, acho que funciona. O Hugo fez no outro dia. Hã? O Hugo fez no outro dia. Tá. Eu gosto muito da abordagem de Dojo. O que que é isso? O que é um Dojo? O Hugo fez uma... A gente não faz Dojo, Dojo. O que que é o Dojo? O Hugo fez uma abordagem colaborativa de programar. Vocês vão... Programar é um processo colaborativo. Essa coisa do hacker, né? Hacker mesmo, o cara sozinho programando com o capuz. Você não acha, né? Ninguém vai ficar programando em casa sozinho e vai construir o universo sozinho em casa. Isso já passou. Programagem não é mais artesanal. Então vocês têm que aprender a acompanhar como equipe. Programar é um processo colaborativo onde ninguém sabe coisa alguma e só que juntos talvez vocês façam alguma coisa interessante. Então, primeiro de tudo aqui, quais são as regras do meu jogo? Vocês podem sacanear suas colegas à vontade como amigos. Qualquer coisa que ultrapasse o limite eu vou quebrar as pernas de vocês. Tá? Onde quebrar as pernas de vocês significa usar as medidas legais passíveis para que vocês sejam punidos. Ou seja, qualquer ofensa grave ou colega, né? Tipo, vou ficar chateado. Então, assim, não tenho problema com nada. Vocês chegam atrasados, então pra mim não é um problema. Se hoje você, tipo assim, Paulo, hoje não dá. Eu preciso dormir e vou ficar com o canto e vou entrar em coma, tá? É basicamente, não me enche o sábio. Tá? E vocês vão ser livres. O que eu vou cobrar de vocês? Pode. Então, e você não? Vocês podem só... Vocês podem sentar e dormir. Só não ronca, tá? Porque atrapalha. Tá? Então, se você vai dormir, só garante que não ronca porque senão eu vou jogar alguma coisa em você pra que você pare de ronca. Eu não vou jogar café fora porque a gente não te registra café, né? Pelo amor de Deus. Então, é bem importante que vocês tenham, né, a noção de que vocês precisam fazer as coisas. Eu vou cobrar os prazos de vocês. Ah, Cláudio, mas eu tenho muitas matérias. É claro que você tem muitas matérias. Você tá fazendo faculdade, pô. Só que você vai ter que entender os trabalhos. Os trabalhos não são nem um pouco, assim, absurdos. São trabalhos simples pra vocês fazerem. Por exemplo, ah, esse trabalho aí que eu pedi pra vocês. Escolha em cinco programas e, tipo assim, e traduzirem ele pra Python. Você pode pegar cinco programas de MongoWide e cumprir o trabalho. Claro que podem, óbvio. Ah, pera. Então, isso é um problema de utilidade. Vale ou compra? Vale. Não vou botar no Classroom aí pra comprar no Classroom. Não, eu não falei. Mas se eu não obrigar vocês a fazerem, vocês não vão fazer. Não, é verdade. Então, assim, vocês podem pegar cinco programas idiotas que vocês fizeram, tipo assim, cinco programas do primeiro mês da Priscila e me entregar e vai valer? Claro que vai valer. Mas vocês não aprenderam nada com isso, entendeu? Então, o que vocês têm que estar sempre com a cabeça? Principalmente vocês tomam no começo do curso. Cada matéria que você simplesmente pra matéria é uma ferramenta a menos que você aprendeu. Então, tentem transformar isso em ferramentas. Quando eu era aluno, teve várias matérias que eu simplesmente quero que esse tormento acabe, né? Então, por exemplo, áudio-relinear. Áudio-relinear era uma série que eu simplesmente fingi demência e me adestrei a passar. O que é fingir demência e se adestrar a passar? Eu simplesmente aprendi todos os exercícios possíveis que poderiam cair numa prova e sabia executar todos os passos possíveis pra acertar as questões. Isso não quer saber dizer que eu aprendi o que isso significa. Aí, qual é o problema? quando eu tive que aprender estatística de verdade, data science, análise de dados, que é o que eu faço na vida hoje, áudio-relinear é importante. Talvez o que a gente hoje fale na faculdade é dar pra vocês um motivador, algo concreto pra que vocês trabalhem. Então, o meu trabalho aqui hoje é pegar essas coisas que hoje vocês veem no papel e transformar isso em código que é como vocês vão fazer isso na vida real. Então, vou mostrar pra vocês também como é que faz gráfico, porque fazer gráfico é uma coisa importante, é uma bibliotequinha boba chamada Matplotlib e a gente vai utilizar. A outra ferramenta do curso, afinal, a que eu mais vou usar aqui com vocês é o Jupyter Notebook. E o que é o Jupyter? Ele, na verdade, ele é um... Ele é uma WebDE, ou seja, na verdade, ele prover uma interface na web pra que você possa fazer as suas coisas em Python. Ou seja, independente do sistema operacional que você esteja utilizando, vocês vão ver a mesma coisa. Isso é muito legal. E vocês falem salvar isso, isso é interativo, é como se fosse um livro interativo onde você pode botar código e pode botar gráfico, pode botar texto, se a internet ajudar até facilita. Mas, professor, quando a gente estava falando com a TVM a gente fez de uma forma estranha, com a... Naquele dia a gente fez tudo de forma estranha. Aquele dia, assim, pra ser um fracasso tinha que ter sido muito melhor. Não, aquele dia deu tudo errado. Isso aqui é o Matplotlib, isso aqui é código do Python. No C você não tem include, no Python você tem import. Essa é a única diferença. Só que no C, o C tem uma coisa muito negativa. você dá include na biblioteca inteira. O Python é mais inteligente. Você pode incluir só o que você quer. Então, por exemplo, aqui tem IPyWidgets, é uma função da biblioteca interactive que você pode incluir, importar. Então, isso aqui é o Jupyter Notebook. Vocês podem ver que ele mistura texto com código. Então, é muito legal vocês mexerem, eu vou mostrar isso pra vocês, a gente vai fazer bastante coisa sobre isso. e é uma forma interessante de você trabalhar. Então, assim, ao mesmo tempo, vários livros são escritos usando o Jupyter Notebook. Isso aqui é um exemplo de um código. O MyTplot Libre, essa biblioteca que eu falei aqui, já era gráficos. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas coisas. Então, todas as aulas eu vou compartilhar com vocês com esse sistema de notebooks. Eu vou mostrar hoje pra vocês um pouquinho como é que faz um for, como é que faz if, como é que faz else, como é que faz função. Que é basicamente tudo que vocês viram em Ponte 1, né? Só que tem um pouco mais de sofrimento, né? E C tem ponteiro e Python não tem ponteiro. Ok isso? Galera, vocês podem perguntar. Tá rápido, dá devagar, vocês querem mais, vocês querem menos. Vai ser a vontade do freguês. No final do período eu tenho uma obrigação que é emenda mínima. Vocês têm que sair aqui sabendo a orientação a objetos. Pode ser a orientação a objetos mais desagradados do mundo, onde vai ser tudo com o modo texto e a gente vai fazer exemplos com gatos e tigres e coisas que são completamente inúteis ou a gente pode fazer alguma coisa de verdade. Eu sempre, fazer coisas de verdade dá um trabalho, né? Isso é uma coisa que eu aprendi muito cedo na minha vida, né? Trabalhar dá trabalho. Só que em geral o trabalho também está na geocompensa. Então quanto coisas mais legais vocês fizerem, quanto mais vocês buscarem aprender agora no começo do curso, né? Não ignore os fundamentos. Você vai ver alguma coisa de machinamento, né? Cara, eu vou dar machinamento no período que vem. O que você quer? Machinamento, aprendizado de máquina. Vai ter uma disciplina de aprendizado de máquina no período que vem. Eu vou me distrair de aprendizado de máquina. Eu não gosto de ter requisitos. A disciplina de segurança que você vai, é o quê? Segurança. Então, olha só. Está no YouTube, vocês podem assistir, mas tem um pouco de segurança defensiva e um pouco de segurança ofensiva. A gente tem os dois tipos de trabalho. Então a gente fala sobre pentest, mas ao mesmo tempo a gente fala sobre padrões de segurança, fala sobre firewall, fala como invadir firewall, fala sobre rede sem fio, fala como quebrar rede sem fio. Então, existem esses dois lados. Você tem que saber atacar e poder defender. A gente não falou sobre MoneyPort, período passado, mas a gente falou sobre blockchain. A gente programou blockchain período passado. Então, assim, na verdade, o meu laboratório tem uma parte muito boa que a gente está começando a trabalhar muito com o blockchain. Então, assim, tem várias paradas assim, trabalhando. Claudio, o que diabos você faz? Essa é uma pergunta muito complexa, né? Só mexer no critério, né? Mexer no critério. Porque tem WebDE, é mais fácil. É, é... Eu sou professor de redes. O meu concurso é para redes de computadores. Só a matéria que eu dou é redes de computadores. Quem quiser... Quem estiver fazendo... Inclusive, assim, sou uma mata em redes de computadores, né? Mas isso acabou, tá? Meus alunos falaram Claudio, seja mais duro e a partir desse período serei mais duro. O que é que eu não faço com a gente, porque... Não, você não vai fazer pelo DCC? Não. Não? É, se você estivesse com pelo DCC, quem estava dando acho que era a Flávia, não é? Não sei, não vi nem... Não, rede é muito legal, cara. Eu ia fazer contigo só que dentro de redes a minha área é a análise de dados. Eu pego o tráfego e analiso dados. Dentro da área de redes eu trabalho muito com a internet das coisas e tudo que vem disso aí. Como é que eu pego dados, principalmente de fábrica, tomo decisões, ver se uma máquina está funcionando ou não e a partir disso surgem preocupações. Se esse dado está lá numa fábrica, você não gostaria que o dado de uma fábrica fosse invadido. Então você tem que se preocupar com segurança. E aí essas coisas vão surgindo, esses interesses vão acontecendo. o meu laboratório é lá embaixo. Quem quiser fica convidado para dar um pulo lá para ver como é que as coisas funcionam. A gente acaba trabalhando com muitas coisas ao mesmo tempo. Tá bom? E o curso de internet das coisas? Você, na verdade, teve que ver? Na verdade, assim, eu tenho... Esses cursos estão um pouco complicados, né? Porque, na verdade, eu tenho que dar as obrigatórias para vocês porque senão ninguém dá essas obrigatórias. E, ao mesmo tempo, tem três aditivas que as pessoas pedem muito. Que é internet das coisas de segurança e essa de machine learning. Só que, né, o meu tempo físico é limitado. Eu ainda tenho 24 horas por dia. Então, por exemplo, esse período eu estou dando quatro disciplinas. Eu estou dando para redes industriais, estou dando linguagem de programação, que é essa, né? Rede sem fio e estou dando rede de computadores. Então, por exemplo, hoje eu chego aqui oito da manhã e saio daqui e sabe se lá Deus que horas. Então, eu tenho que parar e pensar como é que eu vou escalonar. Mas, provavelmente, pelo que vem eu vou dar internet das coisas e machine learning. Provavelmente. E aí, é um curso que é dividido junto com a produção, é bem legal. Mas, é isso. Quanto tem o peso? Peso do quê? Quatro créditos. Eu sou do curso de quatro créditos. Eu acho que eu com muita preguiça de dar curso demais e acho muito fácil com vagabundagem da coisa minha. Não, quatro créditos é o feijão com arroz que toda a disciplina é. Não. É. Não, a gente não sabe como fazer isso. Fizesp ou... Fizesp é apêndice de física, não é, gente? Fizesp não devia nem ser uma matéria, devia ser tipo uma parte prática de física, né? Gente, olha só, eu fiz fizéspico no Cefete, há muitos anos atrás, era a parte de física. É que depois alguém resolveu que é uma matéria separada. Não, gente, olha só. Olha só. A física é experimental. Como é que você vai fazer experimentar com o presente? o que é que você vai fazer um experimento gravado, assim? O que é que você vai fazer um experimento gravado, assim? O que é que você vai gravar? Eu tenho vários amigos meus que são desenvolvedores, eles trabalham como home office, só que o home dele é qualquer lugar do mundo. Porque eles programam quando trabalham como desenvolvedor com o laptop dele e remorca a ver de qualquer lugar do mundo. Então, tem alguns amigos que trabalham com isso, né? Tem um ex-professor da TNL que fez isso. Você conheceu o Vinícius, do CXP? Vinícius Stelius. Você conhece o nome? Você já comentou. Sim. Ele era professor de programação, cara, tipo assim, bizarramente bom e ele abriu uma empresa, largou a XRJ e hoje ele está em algum lugar do planeta. Mas o pessoal, eu tenho alguns amigos que são freelancers, outros que trabalham em empresas remotamente. Eles escolheram trabalhar com o home office, só que o office desde em qualquer lugar que tem internet. Então, eu tenho um amigo que eu nunca sei onde ele está. Ele está sempre em algum rosto do mundo. Alguns tem, outros não. O Vinícius tem família. Onde família é a esposa dele. É mais difícil quando você tem filhos. Mas assim, hoje eu tenho 33. Então, meus amigos estão com uma alta de 130 e 35. A gente ainda está na fase que a gente não tem, quer dizer, já começa a ter vários amigos com filhos. Mas 50 e 50, vou botar assim. Então, ainda dá para fazer. Quando você tem filhos, isso é mais complicado. Mas é um estilo de vida. É um estilo de vida e é interessante. Da mesma forma, eu trabalhei durante muito tempo com as Forças Armadas. Eu também não recomendo você ter filho trabalhando em missão. Então, tipo, é. A vida é complicada. Então, assim, é um estilo de vida possível. Então, e muitos meus colegas, por mais que não sejam homens, eles trabalham como freelancer só de fazer um desenvolvimento. É legal. É um estilo bem interessante de trabalhar também. Tipo, você é o Uber do código. Só que você cobra mais. Quer dizer, tomara. E tem muita demanda, né? Tem muita demanda por bons... Olha, existe muita demanda por bons programadores. E pouca demanda por... E alguma demanda por programadores ruins. Então, se você é um programador minimamente casuável, dificilmente você fica desempregado. Tá? O que eu quero mostrar pra vocês? Então, vamos lá. Chega. Já, já, já cansei. Vamos fazer alguma coisa aqui. Então, é... Não, provavelmente até meio dia. Ah, que ótimo. Eu acho que vocês almoçam, né? É. Não, eu já estou feliz. Eu já estou feliz. Eu já estou feliz. Gente, então, isso aqui é um Jupyter Notebook. Eu criei... Vocês podem instalar um software no computador de vocês chamado Anaconda. O Anaconda, ele vai instalar um monte de bibliotecas pra vocês automaticamente com o Windows Jupyter Notebook. Então, se você usa o Windows e quer instalar alguma... um bundlezinho, tipo assim, um monte de software que você vai dar next, 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 foi, instala o Anaconda, tá? Então, aqui, a página do Anaconda, é essa que... Agência Virtual Life, né? Porque estou... Anaconda é uma distribuição que você instala, vem todas as coisas, todas as bibliotecas maneiras de Data Science, ele já vem instalado por definição, tá? Então, se você instala num bundle só, você está tudo instalado. Cláudia, como você gosta de fazer? Não, não gosto de fazer. Então, por exemplo, assim, como eu começo um programa com Python? Eu não começo um programa com Python, eu simplesmente vou e faço aqui. Print. Buda. Aí, eu vim aqui no meu programa. Buda, tá? Como é que eu faço um for? For e um range e cinco. Dois pontos. Print. E. Vamos voltar aqui. Pronto. Olha só. Isso aqui é a coisa que é fundamentalmente diferente. É uma das poucas coisas que é fundamentalmente diferente entre o C e o Python. Como é que o Python, como é que o C faz o for? Ele cria uma condição que eu quero atender e maior ou igual a cinco. Eu crio um caso inicial e eu crio uma condição de passo. Ok? Como é que as coisas funcionam no Python? Python não existe nada. Tudo que existe no Python são posições de memória. tá? O Python lida com o que a gente chama de objetos. Ele lida com posições de memória. Então, ou seja, na prática, essas posições de memória são sempre listas encadeadas. Vocês viram listas encadeadas com a Priscila. Né? É. Então, conta que você vai para a posição de memória onde você faz o offset baseado no tipo do seu dado. Qual o tamanho de um inteiro? 4 bits. 4 bytes. 4 bytes. 4 bytes. 4 bytes. Então, se eu quero a posição 1, eu pego um ponteiro e vou somando de 4 com 4 bytes. Isso é uma liste encadeada. O pai trabalha com isso aqui por debaixo dos panos. O range, o que ele faz? O range é uma função que ele cria uma lista que vai de 0 a 4. Por que 0? Porque quem programa de verdade vai de 0 a 4. Começa a contar no 0. É só isso. Se vocês forem ver aqui, print range de 5. 5, foi isso? O terminal do 4 mostra direitinho. Hã? O terminal do 4 mostra direitinho a lista. Aham. Então, olha só. Talvez seja o nome do que eu faço. Então, olha só. Isso aqui é essencialmente diferente. Eu criei uma lista de 0 a 4 e estou iterando. Estou indo em cada elemento da lista. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Aqui está dizendo que é uma lista que vai de 0 a 5. Então, isso é a única coisa que é diferente. O I.O. é exatamente igual. O IF. É exatamente igual. A única diferença, assim, lembra quando a pessoa falou pra vocês sobre identação? Que era uma forma inteligente de você organizar o seu quadro pra ele ficar sumindo? Não ficar sumindo de gato, de sacão que você vai pra ler aquilo daqui a 2 semanas e você não sabe o que você fez? Eu sou o culpado. Quando eu era mais novo, todo o meu quadro parecia um lixo miserável. Hoje em dia, o Python é muito legal no sentido que ele te obriga a fazer código limpo. Porque o que garante a identação no Python são 4 espaços. Ou seja, todo o teu... O que vai garantir que alguma coisa está dentro de um laço é a identação. Isso te obriga a fazer código limpo. E no começo, vocês vão maldissuar o Python por isso. Tá? Então, assim, já em toda essa aí vocês vão odiar esse negócio por causa disso. Porque é difícil de fazer isso no primeiro momento. depois, com o tempo, isso vai ficar tão intuitivo pra vocês e as ideias vão ajudar tanto vocês que não vai fazer mais diferença. Pois nos primeiros dias, primeiro dia, acho assim, nem primeiro dia de academia, né? Vai doer tudo, você vai ficar com raiva, você não vai querer, vai querer jogar o computador no chão, você deu o TAB e o TAB é diferente do espaço, vai ser um saco. Aí você vai vir pra mim com um programa dizendo assim, inferno não funciona, porque eu tô fazendo isso na minha vida e vou mudar isso aqui e vou fazer direito, né? Mas aguenta aqui que depois, né, funciona. Então, por exemplo, sou eu. No Jupyter Notebook não necessariamente, eu posso botar, aqui eu só tô mostrando um comando por vez só pra pegar as instruções principais. Eu posso fazer aqui, já vamos fazer uma def soma, coisa mais mongolóis de todas, né? Cláudio, por que você tá fazendo essa função tão mongolóis? Você acha que a gente é mongolóis? Não, porque eu tô com preguiça, tô com vergonha de errar e vocês acharem hum, ele é retardado. Assim, mais pro final do período vocês podem ter essa crença, mas por enquanto não. Mais pro final do período vocês podem achar que eu sou retardado, por enquanto vocês podem, A gente fica assusta. pode eu falar print soma? Pode, é que eu tô tô com preguiça. É porque assim, isso aqui vai ser salvo e eu vou jogar pra vocês. Então isso aqui, def soma, é, como é que vocês definiam a função em C? int, nome da função, abro parênteses, fora da função main, concordam comigo? No Python, isso aqui é free for all, você define o que você quiser, onde você quiser, quando você quiser. Mas tem condição main, você acha? Não. Se eu puxar o main, não? Não. Ele não falou, o Hugo falou de uma... Ele chama a condição, que é uma palavra que é fabricada chamada main, que no futuro a gente vai falar mais sobre isso, mas no Python é o programa que você chamar que vai. É uma forma orgânica, porque na verdade isso aí é você ajudando o C, né? Você querer fazer com o Python é a mesma coisa que o C. Eu não gosto de fazer isso, mas, enfim, é possível. Mas não se exasperem em relação a isso, tá? Isso... Não, nada, tudo aqui por indentação. Então, olha só, como aqui está indentado, eu estou dizendo que o retorno está dentro da função soma. Como o C está no mesmo nível do def, ele está fora da função. É só isso. Pronto, vocês agora sabem 95% de tudo que é Python. A partir daí, vocês não precisam saber de muito mais do que isso, não. o resto é vocês lerem uma dúzia de exemplos. Acabou o curso, vamos embora? Então, é... Pronto, deu três. Fiz agora... E aí, dentro de um notebook, tudo que eu escrever dentro da célula, eu vou executar de uma vez. aí, eu vou vir aqui em cima e botar. Então, por exemplo, vou fazer um i recebe zero. While i menor igual 5. Cláudio, por que 5? Ah, sei lá. print i i mais não tem i mais mais, tá? Essa é uma das minhas grandes críticas ao Python que não tem i mais mais. Eu sinto muita falta do i mais mais. Então, eu uso i mais igual a 1, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, tá? Saudades do que a gente não viveu. Então, e aqui, ele faz essencialmente. Por que deu de 1 a 5 aqui? Porque é de menor igual. Tenho respeito. Então, aleluia, estamos todos na mesma faixa, né? Esse exemplo, esse é essencialmente a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. O que que tá faltando aqui? Tá faltando o quê? Só o if, né? A partir disso aí acabou com o p1. Extract. Extract pra quê? Se eu já sei o que fazer. Eu não sei. O professor, ele falou que o Hugo falou que tinha alguma coisa relacionada ao nome. A gente vai ver classes, a gente vai falar sobre classes com orientação a objetos e vai fazer extract parecer aquele sofrimento que era extract que parecia um pesadelo do passado. Parecia um pesadelo. Ah, tá. Não, a gente vai chegar a mencionar, a gente vai fazer se falar mais sobre listas, mas a gente vai chegar lá. A gente vai fazer conforme a demanda fosse o dia. É, eu vou mostrar. É. Então, olha só. Isso aqui é comp 1 inteiro. Paulo. Como assim? É, eu perdi uma ideia. Na verdade, o que ele permite que você coloque texto, isso aqui, o Jupyter Notebook é pra realmente você fazer um notebook. Então, cada uma dessas células, só que ao invés de, assim, uma célula, eu posso vir aqui na célula, selecionar a célula e vir aqui, tipo, adicionar, ao invés de ser código, essa célula vir com markdown, que é texto, e pode vir com algum outro texto, pode vir com reading, pode vir, ou seja, na verdade, cada uma dessas células pode ter coisas que você queira ter. Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso vir aqui nessa minha célula aqui e pedir pra adicionar uma célula qualquer. Então, aqui, eu venho aqui, markdown, essa aqui é a nossa primeira aula. Ah, vocês querem um comentário? Vamos fazer um comentário. Não, isso é texto. Não, eu não, isso é assim, cada uma dessas células aqui são programas separados. Isso permite que você possa, se você quiser vir aqui, você quer vir aqui, e ao invés de 5 digitar 6, ele gera tudo de novo e não mostra o que está abaixo. Então, isso é uma forma de eu fazer um livro interativo com vocês. Então, o que a gente está fazendo durante as aulas não são só as aulas, a gente está construindo um livro interativo de computadores no tempo real. Cláudio, isso quer dizer que você tem que saber programar e você não pode mentir para os seus alunos? Basicamente, isso aí. Porque isso quer dizer que eu estou o tempo todo mostrando para vocês se eu sei ou não o que estão fazendo. Muitos dos professores não gostam disso, eu adoro fazer isso, principalmente, porque eu não tenho nenhuma reputação mesmo, então não tenho nada a perder. Então, vamos chegar... vamos seguir o barro. Fala. Sweetcase. Hum? Sweetcase. Não existe, porque isso é um absurdo. É isso aí. É if, e é isso aí. É isso aí. É if... Porque assim, sweetcase é um sofrimento desnecessário que não faz sentido. Tem que fazer isso. Hã? Eu sei que fazer isso. Ah. Não perdeu nada. Não perdeu nada. Não perdeu nada. Não, mas aí, olha só. E na verdade, qual o problema disso aqui? Sweetcase é uma coisa dos anos 80. Sweetcase é uma coisa dos anos 80. Hoje em dia, a gente chama um negócio chamado design partner, que é o que a gente chama de padrões de projetos. Se você fez bonitinho, o Sweetcase que o estudo firmou uma única linha. Desnecessariamente complicada para fazer, eu não gosto de mais que funciona. Na verdade, sim, inclusive existe... Eu me lembro do primeiro... Quem que já fez um software de calculador? É o Sweetcase. É o Sweetcase. esse padrão. Quem que... Você usa if para fazer uma calculadora? Normalmente a gente usa, né? If mais eu faço isso, if menos eu faço isso. Quantos anos partem para as calculadoras sem if? É, embutido. Você faz com que o código trabalhe para você. Então, qual é a minha crítica à forma como a gente ensina a programação hoje em dia? A gente ensina a programação... Por exemplo, no mundo real você não programa estruturado. No mundo real você programa sempre, orientado a objetos. Então, há muitos anos atrás eu dei o curso de Comp1 direto como orientação a objetos. Para que vocês sequer aprendessem programação estruturada. E aí, é tipo assim... Enfim, eu não sou muito ortodoxo não, tá gente? Então, eu vou pedir o seguinte. a minha... Onde é que eu vou ser muito ortodoxo? Com o livro e com o material. mas eu vou sempre querer que vocês façam o algo a mais. Eu acho que é importante que vocês se esforçam. Por isso que assim, eu vou trazer os notebooks para vocês, eu vou trazer esse material para vocês, mas eu quero que... Cláudio, mas eu não vou estudar a sua matéria fora de sala de aula. Isso é uma decisão sua. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas durante a sala de aula eu quero que vocês veem 100% de vocês. Ah, Cláudio, mas eu não quero estar aqui. Ali aberta a porta. Vocês são livres, vocês são adultos. Eu vou tratar vocês como adultos. Mas não me enche o saco. Estamos combinados? Eu vou tratar vocês como adultos. Agora, comportem-se como tal. Se vocês forem choramingar. Ah, Cláudio, é muito difícil. É óbvio que é muito difícil. Isso aqui é uma feijota. Se vocês quisessem que isso aqui fosse muito fácil, a gente vai pegar um cursinho desses online que nem prova tem. Que vocês veem no próprio passo de vocês. Então, eu estou gravando as aulas. Estou botando no YouTube. Vou botar os links e tudo ali. Vou pegar um... Passa para mim uma lista e cinco e-mails de vocês que eu já vou adicionar vocês no Google Classroom. Você vai pedir presença? Cara, olha, me pediram para pedir presença de vocês. Vamos fazer um acordo? Eu vou toda aula passar uma lista de presença para vocês. Se vocês fizerem as provas de os trabalhos todos direitinho, eu vou fingir demência. Ah, então não. Tem simulacionário? Pode ter. Ah, quando você dava da prova? Sei lá. A gente esconde. Que não, eu já vou falar um dia. É por causa de outras provas. Quando sai agora? Eventualmente. Olha, sai antes, assim, como é matéria obrigatória, sai antes para vocês poderem se inscrever na matéria que pede. Então, assim, as obrigatórias, eu sou bem disciplinado com isso. Agora, as provas, provavelmente, vai ser... Que mês que a gente está? Agosto? Então, assim, uma prova no final de setembro e uma prova no final de novembro. E a prova final no começo de dezembro, em datas a definir. Tá? O trabalho vai ser entregue junto com a prova. Cláudio, mas ou eu estudo para a prova e faço trabalho. Não, toma vergonha, a soltar. Para com a palhaçada, isso aí é demórdica da vida. O trabalho no período, o trabalho que vai ser entregue, você vai ter um mês para fazer o trabalho. Os trabalhos, em geral, são em grupo. Cláudio, mas trabalho em grupo não funciona. Bem-vindo ao mundo real, tem que funcionar. Quantas pessoas tem cada grupo? No máximo, quatro. E você? A gente vai. Bem-vindo ao mundo adulto, direm-se. Não, eu não vou ficar escolhendo a gente, olha só, não tem idade. Tá vendo assistir o branco na barba aqui? Eu não tenho nenhuma vontade de ficar assim. Fluminho faz com ciclaninha. Eu não tenho nenhum saco para isso não. Ok isso aqui? Então, vamos fazer só um if. e aí e aí Obrigado. Então, olha só. Esse operador aqui, o porcentagem, é módulo. É módulo. A módulo 2, o que é a operação de módulo? É o resto da função. Se o resto da função, se o resto do elemento é zero, ele é par. Se diferente de zero, ele é ímpar. Tá? Comentário em Python é tralha. Hashtag. E tem os comentários de múltiplas linhas, que são três aspas simples. Ai, satanás. São comentários de múltiplas linhas com três aspas simples, tá? Você pode botar um monte de tralha no começo de cada linha, eu não recomendo os comentários com três aspas simples. Ok? Professor, tem como, por exemplo, fazer um programa que é colorido ou tem foto? Como assim colorido? É, sei lá, parece uma tela colorida ou... Tem, TK Inter. Tem uma biblioteca chamada TK Inter que permite você fazer isso. Isso aqui é muito feio. Não, não, não. Isso é coisa dos anos 90. Vamos fazer para o web. O web é legal. Tá, vamos fazer o seguinte. Deixa eu mostrar essa biblioteca aqui para ver se você gosta mais. Kivy.org Como assim template? Vai. A gente vai fazer frontback? Frontback. Um é organização, o outro é empresa. Na prática não tem diferença nenhuma, porque você compra o que você quiser. Então, tipo... Então, olha só. Isso aqui foi tudo de Confium. Então, assim, tem outras coisas que a gente vai fazer sobre demanda. Cláudio, você vai mandar eu decorar a função substring como é a syntax? Não. Eu acredito que vocês conseguiam ler. Então, porque no mundo real você programa com a internet do seu lado. Então, assim, poxa, Cláudio, na prova você vai querer que eu decore qual é a syntax da função substring? Não, eu não dou a mínima para isso. Eu acho que não faz nenhum sentido. Mas, vocês já estão passando a lista com os e-mails de vocês? Vocês não têm e-mail? Não, a gente tem... Posso fazer um long-spread mesmo. Não, mas long-spread talvez não seja... Meu e-mail é claudiofarias.com.br Eu espero, até o final do dia, uma lista com os e-mails todos de vocês para eu poder adicionar no Classroom. Evitem usar o e-mail da UFRJ porque o Classroom chega. Olha só, o Classroom... Não, a lista, eles pedem outros tipos de e-mail. O Classroom, eu não quero que vocês fiquem acessando o Classroom Bill e o e-mail pessoal de vocês. O Classroom vai para isso. O Classroom, você tem um aplicativo instalado no seu celular que ele te manda um pop-up, uma mensagem. Assim, chegou um material novo, tem vídeo novo no site. Olha só, o Cloud vai faltar. Por que vocês não olham o e-mail de vocês? Não olham o e-mail de vocês. Não, não olham o e-mail. É, vocês dão um bastante para o Cloud. Diz assim, tive diarreia, não vou dar aula hoje. É para não usar o Classroom Bill. É para não usar o Classroom Bill. Não, mas não para entrar só pelo Classroom Bill da turma do Classroom? Dá, mas aí se você usar o e-mail da Poli, ele vai dizer que isso aqui, que você não pode usar o Classroom, o Classroom da Poli. E aí eu não sou professor da Poli, e aí entro numa espiral infinita de sofrimento e no período... É porque, na verdade, o Google não quer que a gente use coisas pessoais para fazer. Então eu prefiro que a gente tenha uma coisa só separada, só para a disciplina, que é mais rápido. Eu quero poder avisar vocês já, por causa de alguma coisa que aconteça, tá? Então o Classroom é uma forma mais rápida de a gente fazer isso, tá? Eu vou botar aqui no... Já comecei. Ah, não, a gente... Eu mandei tudo bonitinho. Não vai apagar não. Esse aqui é o meu e-mail. Farias. Não, um é a identação. Ok, isso aqui? Tu já copiou, já foi? Beleza. É... 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 Eu vou botar no meio, mas calma que eu tô ajeitando tudo aí que tá no meu também. Eu tô botando aqui, tá bom? Deixa eu fazer. Deixa eu fazer. Deixa eu fazer. É o que eu vou contar. Eu tô precisando da música. Olha... Ai, não... Ah, eu tô pegando, galera. Eu tô pegando. Ah, eu tô pegando. Eu tô pegando. Não, mas aí tu já foi pegando. Eu tô pegando a gente. Eu vou buscar, galera. Mas aí como é que a gente falou lá? É... Júlia, a gente... Ah, eu tô pegando. A gente tá... Todo mundo mandando ali. Todo mundo mandando aleatório. Eu não vou fazer isso. É, eu tô pegando. Ele tá entrando pra essa... A pessoa tem uma dúvida. Pera aí... Boa, uma só? Tá fácil. Calma aí, calma aí que eu quero ouvir, calma. Eu não estava, não sei lá, querendo fazer isso agora, mas eu falo que é bom que vai ter as minhas ferências. Eu falei que agora é só comentário. Só que, não, só que não tem como... Ah, não tem? Por que não? Ah, cara... É complicado. Pô, na verdade o que acontece é o seguinte, a gente tem, assim, acho que são conteúdos diferentes. Ah, é? É. E quem, e se tem alguém do nosso curso que... Não tem, só controle de automação é só nessa turma e eletrônica é só na outra turma. Mas eu conheço gente que... No período passado foi assim, é que no período passado a gente teve um problema muito sério, que essa turma ficou com 50 pessoas e as outras turmas ficaram melhores. Então, nesse período, os coordenadores decidiram separar as turmas. Acontece. E o que vai acontecer com quem... com quem... com outro professor? Vai estudar com outro professor. Não, mas eu não posso fazer isso. Não, olha só. Você pode fazer o que você quiser, desde que você converse com a Lilian. Porque o portal não tá do céu. Não, não, aí você conversa com os coordenadores, é só isso. Não, eu não tenho poder nenhum sobre isso, entendeu? Não, mas eu não quero mais. Não, calma. Relaxa. Vamos lá. Olha só, pessoal. Vamos esclarecer essa questão. Existem dois cursos. Controle de automação e computação e formação. Como é que essa linguagem de programação, como a disciplina é dada hoje, é um curso de computação dois. O que a Lilian pediu pra mim? Claudio, eu quero que meus alunos aprendam ao programar com mais intensidade. Curso de linguagem de programação, originalmente, é uma disciplina onde a gente ensina filosofia por trás de cada linguagem de programação. Então, pra computação e informação, isso quer dizer uma coisa. E eles, como são de computação pura, deveriam entender isso de forma diferente. Tá? Então, decidiu-se, por bem, separar esses entendimentos. Porque, na verdade, você fazia antigamente um pucurri de linguagens nesse curso. E aí ele falou, não, Paulo, bate neles numa linguagem só, pra que eles saiam de programar no final. Isso é útil. Então, a gente decidiu usar Python, porque era uma linguagem que, a partir daí, vocês poderiam fazer cálculo numérico com isso. Então, assim, normalmente isso é dado ou com Octave ou com Matlab, a gente pode fazer com Python. Por quê? Porque Python, vocês não precisam piratear nada. E não piratear é uma coisa boa. Se já funciona, pra que você vai piratear? Ok? Isso aqui ok? Cláudio, eu não sei ler Jupyter Notebook. Você vai chamar o negócio, que é o ND Viewer. Vem lá. Vai. Pode ser a lápis. Não sei lá. Estão passando mesmo a luz. Não, não sei lá, mas, não sei se não. Nem para você entender o que você vai escrever. Estão passando para a gente mesmo. Não, mas estou passando pessoalmente... Não sei, pessoal. Esse, por exemplo, é um exemplo de um código feito para o notebook via de uma biblioteca de simulação de rede. Então, isso aqui é uma biblioteca chamada Pymote. Isso aqui é uma função chamada Network Generator. Essa aqui chama uma outra função chamada com o nome de NessarMiteBizarra, e olha só que interessante. Eles chamam a biblioteca no meio do código, coisa que não sei se é impossível de fazer. Eles tiam. Mas como cada linha é interpretada de forma diferente, no Python isso é completamente normal de fazer. Então, pessoal, então, eles estão nesse, por exemplo, falando que Network Generator agora é NetGen. E o NetGen? Isso aqui é uma variável. NetGen recebe o resultado da função Network Generator. Essa função, essa variável Net, recebe o variável dessa outra função. E para que recebe? Não, isso aqui é um programa que gera uma topologia de rede separada. Isso aqui é um simulador. Só que isso é um dos usos possíveis para Python. Isso aqui está usando um Jupyter Notebook. Isso aqui é o resultado de uma simulação, e olha só como é que fica quando você coloca texto. Isso aqui ele cria um livro para você, e é isso que a gente vai fazer ao longo do curso. Fica mesmo? Fica. Lindo, né? E aqui ele explica função a função do código. Isso aqui é um dos resultados, ele desenha para você. Está vendo isso aqui, NB Viewer? Se você não instalou nada do Python ainda hoje, você quer olhar as coisas, só dá uma olhada no que a gente fez hoje, é só você instalar o NB Viewer, que é um softwarezinho que permite ver esses notebooks facilmente. Está bom? Então isso aqui é fácil, isso não tem... Ou seja, não tem nada que vocês não possam fazer hoje quando saírem daqui. Ok? Ontem. Agora, pegando fogo. E... Ou seja, Claudio, então vamos começar algumas regras do jogo que eu já tive problemas com o passado. Claudio, tenho problemas. Ótimo, vem me procurar. Estou com dúvidas. Vem me procurar. Estou sem computador. A gente vai ter um laboratório para você poder trabalhar. Claudio, faço estágio e não posso procurar o teu computador. Pode instalar no celular. Ah, Claudio, meu estágio vai até às 5 horas da tarde. O laboratório fica aberto até, sei lá, 8 horas da noite. Peraí, a gente pode entrar na laboratória? Bate na porta. É difícil. Olha isso, né? Para aí. Não... Entra assim, opa. É, tipo... Explica que você é meu aluno e que eu falei que você pode usar uma máquina se tiver. Fala o seguinte, pô, o Claudio falou que se a gente quisesse formatar, ajudar a formatar as máquinas do curso, a gente pode. E aí vai ter umas máquinas lá para você usar. Agora, assim, eu já tive o caso do seguinte, que você... Se você não... Ou seja, eu vou tirar todos os recursos. Agora, tem um limite do que eu consigo fazer. Tipo assim, então... eu preciso da colaboração de vocês. Não tem como você aprender a programar sem que você programe. Não tem jeito. Tá? Então, eu vou precisar que vocês peguem cinco exemplos, né? Do que a Priscila deu no período passado e tentem traduzir para Python. Todas essas... A partir da aula que vem, eu vou mostrar para vocês algum código em Python. Ficou alguma dificuldade? Olha só, tem coisas do Python que são iguais do C. Por exemplo, se eu tento somar um string com um inteiro, eu não consigo. Eu continuo sem conseguir fazer. Agora, como é que eu consigo fazer o typecaching? O que é typecaching? É a mudança de variável. Pronto. Essa função str é uma função que converte um valor que você colocou aqui dentro para strings. Então, olha só, se a tipagem é dinâmica, ou seja, se eu não declaro que uma variável tem um tipo explícito, isso aí vai depender do momento que eu usar essa variável. Então, o que vocês têm que tomar cuidado é o seguinte, não sei se eu digo que íntese X e eu jogo A para íntese X, quando eu dou print do íntese X eu vou mostrar o valor das pias, concorda comigo? Aqui não, aqui eu vou mostrar A. Então, se você não toma cuidado, a chance de você fazer long-band é muito grande. Por exemplo, eu tinha um amigo meu, cara, brilhante, uma das pessoas mais brilhantes que eu já conhecia. Mas ele tinha um álcool desagradável. Como a gente trabalhava em ambientes muito restritos, eu programo para ambientes que tem, sei lá, 8K de RAM, 16K de RAM, microcontroladores, então a gente tem pouco espaço para fazer coisa. Ele usava uma única variável com o temporário chamado Buffer. Então, dependendo do trecho de código que ele estava, Buffer queria dizer alguma coisa diferente. O que para você economizar recursos é ótimo, mas para você ler o que ele está fazendo é desagradável. mas ele tinha uma justificativa. O problema do partner é justamente isso. Se você usa uma variável tipo temp para variáveis temporárias e você usa temp em diferentes momentos do código, a chance de você fazer besteira é muito grande. Então, o que eu peço para vocês é o seguinte, tenham atenção no que vocês estão fazendo porque senão vocês vão ter bastante problemas. Dúvidas sobre isso? Vocês vão prestar atenção? Sim, professor. Sim, Nossa, que ânimo, né? Que coisa de... Ah, meu Deus do céu. Que alegria. É? Então, olha só. O que mais vocês fizeram em Comp1? Aqui não tem ponteiro, aqui o tipo é dinâmico, a gente já viu vários tipos de fazer laços de interação, vocês já sabem fazer função. O que mais vocês querem ver? O que vocês fizeram em Comp1? É... fez... A gente fez o jogo de polinômios. Tá, Vitor, vamos lá. Ah, Vitor, eu vou te ver. É, pronto, você fez o Vitor. Não precisa falar. Não. Não. Isso não é uma lista? É, aqui também é o Vitor. Ah, então é uma lista de... Por que que isso aqui não vale? Porque isso aqui não é uma função. primeiro que tá tudo errado aqui no que eu fiz, gente? Isso é doença. Isso aqui é dificuldade cognitiva. Fiz tudo errado aqui. Vou pagar essa budeira aqui. Não, vamos editar. Isso também é vontade, você pode editar depois que você fizer a cagada pra fingir que você nunca fez. Tá? Pena que isso tá no vídeo, né? Tá. vou fingir que vocês são todos mentirosos. Pronto, isso aqui. Vou fazer exatamente o Vitor. Olha que coisa difícil. Olha que coisa complexa. Aí vou fazer aqui uma matriz. Olha só que coisa desagradável. eita. Não fiz isso não. achei que eu já se fechava. Como que eu eu coloco porque assim, essa matriz eu posso ter feito, eu posso, não sei, eu posso, eu podia, calma, eu podia fazer isso assim, não sei, só que como que eu faço pra ir nomeando por exemplo, fazer uma matriz de identidade que isso vai variar dependendo da posição. isso é de função cognitiva. Pronto. Pronto. Criei uma lista vazia. Quero criar uma lista de listas. Então, i no range de 5, tô variando no x. j no range de 5, tô variando no y. Se i igual a j, ou seja, se na posição 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, sei lá, tipo, a é, tipo, a, tipo, sei lá, tipo, e j recebe 1, else, a, eita satanás, i j, recebe 0. tô dizendo o seguinte, que, que, que a minha lista vazia, né, na posição, a primeira posição, vai dizer, né, vou fazer até diferente, vou fazer bem ridículo, fazer com, vou fazer com maldade no coração. tô dizendo aqui, que na primeira lista, aí, na posição j, ele vai receber 0. Se a posição 0 for igual, eu tô, pensando assim, ou seja, aqui, né, eu tô, uma matriz é uma lista de listas. Isso é fácil de fazer? É. O que que eu vou mostrar pra vocês que eu acho muito melhor? A biblioteca NumPy. A NumPy é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque ao invés de você programar todas essas coisas de matriz e listas, ela te entrega pronto. Então, vou pegar aqui um exemplo. NumPy Tutorial. Então, vou fazer o seguinte, né, vou vir aqui no meu Jupyter Notebook, aí tem uns problemas aqui, depois eu resolvo. Ah, tô sem NumPy instalado? Estou sem NumPy instalado. Vou ter que instalar. Tá. Aí você vai abrir aquela... Abra o terminal. Não, eu instalo tudo na mão, mas eu já tô acostumado. Eu não recomendo vocês instalarem na mão no primeiro momento. Ah, mas você pode fazer isso agora? Posso. Deixa eu fazer uma coisa pra ele. Ah, sem ver a checkpoint. que dia é hoje? Aula 14,09. Não. 14,08, não é isso? 19. Assim, eu vou colocar as aulas assim, tá, gente? Aula, data. Ok? Tá? Isso tá ok pra vocês? Tá ok pra vocês? Aulação, né, gente? Porque... Então, vamos lá. Deixa eu for salvar aqui. Contação. Yes! Python 3. Import no Python. Tá. Pip 3 install no Python. Pronto. Esse é o comando aqui. Pip vem de Python Installer Package. Então, você diz assim, pip 3 quer dizer que é do Python 3. Pip 3 install no Python, vai instalar no Python na sua máquina. É muito complicado. Muito, muito. Vocês vão demorar anos de curso pra fazer isso aqui. É porque é tão fácil, gente, programar é tão... Depois que você aprende, tem essas ferramentas, o negócio fica... Porque no começo, parece que tudo é sofrimento. Aí depois o nego vai te mostrando essas ferramentas, o negócio vai ficando tão fácil, você fica até com vergonha, né? Assim, tipo... Você vai tentar errar, você não vai conseguir. Então, por exemplo, ah, eu não sei qual biblioteca que tem. Então, vou botar Matrix. Tá bom. Ih, pip 3 não está instalado. Deixa eu ver o pip, então. Search no Python. Pip porque eu estou usando no Python 2 nessa máquina. Ah, já sei porque eu estou usando no Python 2. Tá. Então, por exemplo, aqui. Pip instala no Python. Então, ele vai mostrar todas as bibliotecas que existem que usam no Python. Olha só que coisa desagradável. Se você não sabe, ele busca e lista pra você. Cláudio, mas... É muito difícil. Muito, muito. Aí vocês vão ver que tem algumas coisas muito interessantes, assim, tipo... Então, assim, olha só. Se você quer fazer uma coisa mais complicada, tem uma biblioteca, por exemplo. Quem é que vai fazer probabilidade estatística? Todos, né? Se quiserem se formar, né? Não, estatística é irado. É maravilhoso. Estatística aqui, mora no meu core. Né? Então, só tem outra biblioteca chamada SciPy. Tem aqui port, install, SciPy. Que vem de Scientific Python. Então, tem bibliotecas de tudo aqui. Então, tem outra biblioteca muito legal chamada NetworkX. Aí vem aqui, ele vai estar. Então, você dá pip search pra procurar, pip install pra instalar. É muito complicado. E o que que tal coisa ping que você tinha feito? Quando o Google vai funcionando? Ping? É. Ping é o mandar um pacote de teste. Isso é coisa de rede. É um outro programa. Então, assim, se você quer instalar o Flash... Ou seja, vocês entenderam o procedimento, né? Ou seja, tem alguma coisa aqui que é muito complexa? Vocês estão com alguma dúvida, trauma ou desilusão? Cara, ou seja, não tem muito mais do que isso aqui, não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou salvar... Vou salvar esse Jupyter Notebook. Vou botar pra vocês no Classroom e vou criar um GitHub do curso. Então, o que que vocês têm que fazer quando vocês saírem daqui hoje? Vamos lá. Se eu não quiser ligar, ele tá gravando. Então, se alguém disser que eu não falei, tá gravado. Então, a culpa é de vocês, né? A partir de agora. O que que eu acho que vocês têm que fazer a partir de agora? Sair daqui... O que que você tem que fazer com chegar em casa? Instalar o Python em algum lugar. Que lugar é esse? Ou no celular de vocês. Ou no computador de vocês. Ou usar alguma ferramenta web pra... Cara, Cláudio, tem coisas web pra Python e várias. Fala, mostrar algumas, inclusive, no curso. Algumas ferramentas web que você pode instalar se você não quiser instalar Python no seu computador. Não tem problema. É? Né? Não tem problema. Instalou o Python? Eu vou botar... Assim, assim que eu vou... Procure esse livro Python pra desenvolvedores. Baixe o PDF. Dá uma olhada. Tem duas versões. O Linux Python pra desenvolvedores é muito legal porque ele tem duas versões. Ele tem uma versão que é Jupyter Notebook. Ou seja, o livro foi escrito usando Jupyter Notebook. Ele gerou o PDF depois. Eu acho muito mais legal se vocês puderem pegar o livro no Jupyter Notebook e usar. Baixar o Notebook, criar uma conta de vocês no GitHub. E é só o que eu quero por enquanto. E aí, tentar fazer essas traduções. Cláudio, como é que eu vou fazer essas traduções se eu não sei? Você... Olha só. 90% da programação é... Você começa copiando e colando. Tá? Não tem muito mais do que isso, não. Vocês vão pegar essas cinco coisas. Fazer função, fazer laço de interação. E vão copiar e colar e vão tentar alterar. E aos poucos vocês vão tentar criar o de vocês. Vocês vão ter muito problema inicialmente com as identações. É normal. Traz pra mim e a gente vai tentar mexer caso vocês tenham problemas. O que é isso? Então, tá bom. Que horas são? Onde sai? Tá. Então, eu tenho uma reunião daqui a pouco. Eu já tô indo pra essa reunião. Né? Eu não vou almoçar. Vou ter que dar aula daqui a pouco. Né? Então, antes de você sair, eu quero que cada um de vocês diga o nome de vocês que eu prometo tentar lembrar até o final do curso. Saber. Tá, tá bom. Tá, beleza. Talvez eu não tenha dado instruções o suficiente. A gente vai começar daqui pra lá. Né? Tá. Matheus. Tiago. 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 João. João. Júlia. Matheus. Ney. Arila. Luiz Felipe. Eita. Eri. Joaco. Joaco. Ariguado. Ariguado. Júlia. Bruno. Eduardo. Gustavo. Gabriel. Júlia. Júlia. Arquivo. Cristiano. Júlia. Júlia. Então, senhores, muito prazer. Acho que tem mais gente da turma, né? A gente tem um monitor. Eu tenho um monitor. Não faço ideia. Acho que é Pedro. Ah, então é isso mesmo. Alguma dúvida? Trauma? Desilusão? Alguma coisa que vocês querem saber? Fala. Algum dia você vai ter um vídeo da aula no primeiro período. Não, não, não. É verdade. Dá aula no primeiro período. Por favor, você não tá saindo. Cara, eu tenho... Olha só. Eu programo pra Arduino e eu sei ser. Eu tenho um programa muito sério de aula no primeiro período. Que, assim... No primeiro período vocês chegam muito cruz demais. E, tipo, assim... Vocês ainda estão muito crianças, né? Um estresse. E, assim... Foi uma coisa muito... Não, não. Agora você já... Assim... O que eu digo, assim... Não tem nada mais democrático na universidade do que cálculo 1. Não importa de onde você vem. Você vai apanhar. Você vai sofrer. Então, assim... Depois que vocês passam de cálculo 1, né? Que vocês já criaram aquelas cicatrizes nas costas. Né? Tipo... Não, não. Você criou. Você pode não ter passado. Mas, assim... Já tá com cicatrizes. Aí já tá lá. Aí, sim, vocês já estão mais acostumados. Eu não... E eu já dei aula no primeiro período. Eu fui professor do Instituto. Então... Eu não sei. Acho que eu dormi 11, 12, 12. Eu tava fazendo doutorado aí. E... Você terminou o que tava do doutorado. Pô, vocês fazem essas perguntas difíceis? Acho que foi. Calma aí. Deixa o supletivo aqui. Eu acabei em 2014. O doutorado. Fala, professor. 28 anos. 27. O doutorado é 27. Não. Se eu tivesse terminado com 22, eu não podia. Não. Eu terminei com... Não, eu... Eu terminei... Eu entrei pra faculdade aqui com 17. Porque eu não assine abril. Então, eu entrei pra faculdade com 17 pra 18. Eu adiantei o curso porque eu queria ir embora. Não funcionou. Aí acabei de... Aí fiz a faculdade com 17 pra 21. Terminei com 21. Aí o meu orientador da gravação falou... Não, cara. Faz mestrado. Vai ser muito legal. Falei... Não, não vai ser não. Vai ser muito legal, cara. Vai fazer o quê depois? Vai trabalhar? Vai ser muito legal fazer mestrado. Você tá novo. Vai mestrado. Fiquei lá com 23. Eu falei... Abri a minha empresa durante o mestrado. E aí... Fui consultor durante um tempo. Descobri que ser consultor é a coisa mais próxima de você pagar os seus pecados na terra. E... Aí terminei o mestrado com volta de 23. Aí quando eu falei assim, eu falei... Não quero mais. Isso é sofrimento. Isso é um tormento. Não quero mais. Não, faz doutorado, cara. Vai ser legal, cara. Você vai se dar bem, cara. Aí foi assim... Não, tipo... Pô, não sei se eu... Aí... Aí fui fazer o mestrado. Você fez graduação de ciência? Fiz graduação de ciência e computação. E... Eu fiz técnica informática no Cefete. Aí depois eu fui fazer graduação em computação. Durante um tempo eu fiz pintura. Fiz, fiz pintura. Pintura, pintura, pintura. Mas por incrível que pareça, ajudou o meu mestrado. No meu mestrado eu trabalhei com avaliação de vídeo em tempo real. Então coisas que você aprende de pintura, sobre continuidade de cores, variação de contraste, foram muito úteis para eu fazer o meu trabalho de mestrado. Mas como é que você tem pintura de curva? Eu falei... Vou parar com essa porra toda. Esquece esse negócio de formato. Isso não leva a lugar nenhum. Isso vai me deixar com câncer. Eu quero morrer. Então é o seguinte. Eu tinha... Quando eu fui fazer pintura... É, não. Eu peguei... Eu trabalho desde 14. Com desenvolvimento. Então o programa... É. Então eu vou fazer... Eu já tenho mais tempo de vida que eu programo do que eu não programo. Não. Não sei. Questionável. Hoje em dia... Então chegou um momento que eu estava de saco cheio. Porque principalmente eu estava com 19 anos. Estava para o final da faculdade. Eu queria morrer. Não aguentava mais. E cara, faculdade não é para ser legal. Então é o seguinte. A gente tenta dar uma motivada para vocês. Mas isso vai ser difícil. Né? Porque imagina o seguinte. Vocês são engenheiros de controle automação. Vocês podem trabalhar em uma usina no CA. Que legal. Eu gostaria que ela não estudisse. Isso aí é uma coisa interessante. Né? Então a gente tem que ser chato com vocês. Para que vocês sejam chatos com a vida. Né? Então informar... Então o curso não é para ser... Tranquilo. Ele é para ser bom. Por um acaso, às vezes... Vocês conseguem fazer com que as duas coisas aconteçam. No meu caso, eu não consegui. Para mim era muito... Não era fácil para mim. Eu não fui tipo assim. Um aluno de CR9. Eu fui um aluno de CR9. Tipo assim. Cara. Olha só. Eu tinha períodos que eu tirava CR. Tinha 6. Tinha períodos que eu tirava 8. Mas variava. Assim. O meu CR9 ficou por volta de uns 7,5. Mas choquei. Eu perdi uma matéria na faculdade. Eu não passei em todas. Eu aprovei uma. E olha só. Eu estou vivo. Né? Qual que você é roubando? Hã? Qual que você é roubando? Qual que você é roubando? Ah não. Vocês não têm. É... Eu... Programa... Com tradução de baixo nível. A sênior. Eu achei que... Pô. Eu já sei programar pra caramba. Com prog? Com prog. Era com quilô. Que legal. Não. Assim. O cara sabe demais. A matéria é bem. Mas eu achava muito foda. Eu fiz técnica. Um dia vi isso. Não preciso estudar. É. Vi a sênior com o Dante. É. Vi a sênior com o Dante. Não preciso estudar. Não é assim que a banda toca. Então assim. Uma coisa que eu aprendi da forma real é... Estude CR9. E aí eu já tava de saco cheio de computação. Eu já trabalhava muito tempo com isso. E aí eu decidi... Que não. Eu vou largar esse enlace todo. Eu vou fazer pintura. Aí decidi que não. Que eu não gosto. Mas você começou a faculdade? Sim, sim. Eu me mudei de país, gente. Vocês estão dando noção. Eu chutei o balde com... Tipo flash kick. Pintura. Tudo bem. Foi certinho. E aí... Foi legal, mas eu recomendo a todo mundo. Eu recomendo que vocês planejem. Né? Fazer isso, né? Digamos assim. Como é isso? Meu doutorado. Doutorado. Não, não. Olha só. Então assim. Meditado e doutorado. Vocês têm essa ilusão de que você escolhe o que você vai fazer. Então assim. Como aconteceu no meu mestrado? No meu mestrado, fiz graduação. Trabalho no Mabibuai com o professor Aguiar, que é do VCC. O Aguiar é um gênero. Porra. Tipo assim. E a pessoa mais engraçada que eu já conheci na vida. Gente boa toda a vida. Só que ele é um gênero e trabalhado com uma parte estatística, uma teoria de filas. Que é o que você usa pra modelar e de processo. Só que eu não creio. É a ciência de dados que a gente não dá nesse nome do game, entendeu? Então assim. Eles trabalham com teoria de filas e precisa de muito estatístico. Pô. Eu sempre achava o cara bizarro. Só que assim. Pra eu fazer o que alguém faz, eu preciso de 50 pontos a mais do que ele. Eu não tenho. E isso é uma verdade da vida que é o seguinte. Quando você não tem facilidade, sabe o que você faz? É que louco, né? Você tem que pedir na cadeira e estuda até que você compensa a sua falta de habilidade. Então Aguiar é genial. Mas por que ele é genial? Porque ele estudou sempre muito. Até hoje ele estuda muito. Então durante o mestrado eu comecei a pegar gosto por estatística. Eu não fui um grande aluno de estatística na graduação. Por quê? Porque eu não via propósito naquilo. Eu achava chato, achava sem graça. E aí ele falou, não. A gente faz isso aqui pra modelar esse problema aqui. Então por exemplo, quando você... Uma operadora de internet. Como é que ela calcula pra saber quanto é que ela vai cobrar, quanto é que ela vai 10 merda? Toda estatística. É foda. É muito maneiro. Quando você entende esse processo. Ele dá uma matéria... Só que ele dá uma matéria que é muito difícil no final da faculdade. Pra computação. Chamada avaliação e desempenho. Que os alunos carinhosamente chamam de avaliação e desespero. Porque é difícil. Mas não é difícil porque ele é mau professor. Ele é um dos melhores professores que eu já tive na vida. Só que a matéria é difícil porque é primeiro de tudo. Quando vocês dizem, a gente tem cálculo 4. Só que na minha época, cálculo 4 a gente faz isso junto com a matemática aplicada. E aí vocês tinham que fazer... Só que a gente não... A gente, assim... Como é que mais pessoas... Vocês aprendem cálculo? Vocês aprendem cálculo como uma machine learning. Vocês não aprendem cálculo. Vocês treinam exercícios tanto... Até que ainda vocês esperam que na prova caia uma coisa mais ou menos parecida que vocês façam. Então não é que vocês talvez saibam o cálculo. Mas vocês se adestraram muito bem. Alguns de vocês vão saber de verdade. Mas a maior parte simplesmente se adestra. Isso é bom pra passar. E assim, aprendam também. Na faculdade existem dois momentos. O de aprender e o de passar. Eles não necessariamente correspondem à mesma coisa. Então pode ter muitos de vocês que sabem alguma coisa mais ou menos. Porque se você sabe de verdade, tudo é factível. Mas pode ser que você saiba mais ou menos, mas não consiga transformar isso em uma prova. E que você não saiba chongas nenhuma. Vai ser... É ótimo de fazer prova. Também é possível. Então o que vocês vão ter que aprender na vida? A balancear essas duas coisas. A aprender e a passar. As duas coisas são importantes. Adoro você. Vocês parecem muito simpáticos, muito legais. Mas eu também quero que vocês saibam da UFRJ. Formado de preferência. Pra gente ter essa expectativa. A gente quer que vocês se formem. A gente quer que vocês ganhem dinheiro. Ganhar dinheiro é bom. Independência financeira. E todo mundo da UFRJ conhece da velha. Não faz nenhum aluno da UFRJ. A não ser que você seja um imbecil da vida. Faça coisas estúpidas. Eu tenho um amigo meu que, pô... Ele perdeu o braço. Mas por quê? Porque o mundo vai lá e resolveu dar cavalo de forma churruzão uma morte. Mas assim... Sabrina, se você não sabe o que é, não puxe saber. Então assim... Esse tipo de coisa... Não, olha só. Não faça. Não, não. Não faça. Não tem nem saber o que é. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não faça. Então assim, mas tirando isso, a maior parte dos alunos da UFRJ vai ter... Vocês vão ocupar posições de destaque. Pode parecer agora que não. Que se tormenta só para vocês sofrerem. Mas não. Mas no final das contas, vocês são tomadores de decisões no futuro. Vocês vão estar em grandes empresas. Vocês vão estar, tipo assim, em grandes concurso público. Cara, sabe por quê a UFRJ, a Petrobras está aqui na UFRJ? Porque teve uma prova da Petrobras, 70% dos aprovados eram daqui. Aí é escroto, entendeu? Assim, é sem graça. Porque assim, você criou um convênio, né? Tipo assim, era mais fácil ter criado um convênio. Terminou aqui, entra logo aqui para fazer estágio, a gente já contrata. Que é mais rápido. Mas era bizarro. Então assim, isso é bom. Vocês vão terminar. Todo mundo vai terminar. Todo mundo vai ter que comprar casa, vai ter carro, cachorro, piso, quiso. Papagaio. Vai ser normal. Então assim, o aluno da UFRJ tem um aluno muito bom. Tem algum aluno da UFRJ que ele ficou super rico? Vários. Quem? Fala o nome aí. Cara, fala só. Ô, merda do seu dinheiro. Vocês já ouviram falar de um aluno... Vocês já ouviram falar de uma empresa chamada NGD? NGD é uma empresa muito bilionária dos Estados Unidos. É um ex-aluno da UFRJ. A módula de segurança de operação é de um ex-aluno da UFRJ. Tipo, o irmão da Anitta que gerenciava a carreira dela era da UFRJ. O irmão da Anitta? Irmão da Anitta. Mas ele é Anitta que é o irmão da Anitta. Não, ele é o que gerencia Anitta. A Anitta é o filho de gerencia Anitta. Talvez isso, né? Tem, assim... Existe muita gente... Esse Vinícius Teles, ele abriu uma empresa. Então, várias pessoas abriu uma empresa. Aí sim, tem os outros caras. Por exemplo, tem um comediante chamado Marcos Castro. O Marcos foi meu colega de turma. Ah, Marcos Castro? Foi meu colega de turma. É dobro? É. Ah, meu Deus. Cara, ele fez matemática aplicada. Ele é mestre em matemática aplicada, tá? Ah, ele é bem... E é mestre? É, é bem, é bem, é bem. E é aquele dente não vivo. É, exatamente. Ele mora na Tijuca, né? Mora, mora. Ele me dá uma carona, cara. Ele é minha turma. Caralho, eu tô me dando uma informação. Pô, cara, ele ficou assim... O Marcos, ele era brilhante. Ele adorava matemática. Mas ele era grande em tudo, tá? Ele era bom em tudo que ele fazia. Ele, quando mais ele gostava mais de matemática e computação, ele dava pra matemática aplicada. Fez a graduação, terminou o mestrado. E aí ele fez... Começou a fazer, tipo, teatro como hobby. E aí, eu me lembro dos primeiros cenários dele, que ele ficava lá na faculdade pra ir. Era legal. E ele tornou isso a profissão dele. E, assim, a lenda do herói, o jogo dele, é muito porque ele fez computação. Ele sabia exatamente o que era na linha, o que era impossível de fazer. Aí tem um estúdio, é bacana. E volta e meia da semana de eletrônica, eletrônica e computação que tem lá, ele aparece por aqui. Aí a gente volta pra ganhar. Essa semana da computação ele vai vir? Não, nessa semana da computação, não sei. Acho que não. Mas, assim, volta e meia, convida o ano e aparece. Não, ele tá pra ir direto. O barco é super curtivo, muito bom. Aí, gente, os alunos da Fé e J... Por exemplo, a turma toda do cacete planeta é da Fé e J. Caralho! São engenharias. Engenharias, tem um cara que é de jornalismo, assim, a maior parte desses eu acho que são engenharias. Gente, olha só. E você tem gente, assim, eu tenho colégios meus na Microsoft, tenho colégios meus na IBM, tenho colégios meus no Google, tenho colégios meus... Mas qual o Google que cê foi? Muito devagar. É porque a Cariocca não gosta de ficar em BH, né? Eu também não gosto de ser em Google. Olha só, eu tenho um amigo meu, assim, que ele é brilhante, um cara muito bom, assim, e ele fez o Google, saiu do Google, foi pra IBM, saiu da IBM e hoje tá no Microsoft. Microsoft aqui, né? Tem, ele tá no Microsoft de Sancho aqui, mas eu tenho outro amigo que tá na Microsoft lá em Redmond. Gente, é mais de um! Vocês não estão entendendo? Isso não é... Olha só, eu organizo um encontro com a Microsoft, e o Microsoft vem aqui no UFRJ pra recrutar. Bem-vindos ao UFRJ, vocês vão mandando um currículo. Ele vem pra cá. É diferente? A brincadeira é outra aqui, entendeu? Agora, o que eu recomendo vocês a fazerem? Cara, participem do UFRJ muito mais do que a sala de aula. Então, assim, Cláudio, não sei inglês. Cara, tem um claque ali. Vai no claque. Pega os teus colegas. Ah, Cláudio, pô, eu quero aprender a programar e suas aulas são bastante. Tem maratona de programação, faz maratona de programação. Cláudio, eu quero aprender a Data Science. Vocês estão organizando uma equipe de conversão de Data Science. Pô, eu quero aprender segurança. Tem o Gris, tem o Cripta, que são grupos de segurança. Entra numa iniciação científica, que tem tanta coisa. Cara, tem outro maluco que fez um operário aqui, o Leandro Mazu. Ele tá fazendo parte da equipe de pesquisa direto do Google. Tem um monte de gente aqui, trabalhando. E os alunos da Pernacons e... É, cara... É difícil, cara. O problema é o seguinte, o problema de vocês é que vocês veem, você olha pro lado, todos os seus colegas também são fodas, exatamente igual a você. Aí você fica, pô, tô na média. Você não tá na média. É que o teu padrão tá alto, entendeu? E aí, tipo assim, você se sente desmotivado, você fica com medo, você fica... Olha isso, é que vocês são fodas. Agora, da mesma forma que vocês são fodas, a gente bate que nem satã. Então, assim, a gente bate porque vocês deixam a gente puxar, né? Se vocês fossem burros, a gente dá uma soma, né? Mas, assim, como vocês não são, a gente pode ficar entregar o trigo e botar tudo escapado. E aí, a gente espera que vocês deem conta do recado, porque eu não quero que vocês façam coisas idiotas no futuro. Eu quero que vocês façam coisas difíceis. O cara inteligente não faz coisas complexas. O cara inteligente faz essas coisas complexas parecerem simples. Ou em etapas simples. Né? Leonardo da Vinci já dizia que a simplicidade é a máxima sofisticação. Então, é isso que a gente velha de vocês. Né? Agora, vocês estão no segundo período, estão começando a faculdade ainda. Tem muita coisa. Viva uma universidade. Desde a sala de aula, que é importante, e a todas as outras coisas que vem depois. Incluindo o chupado também, né? Faz parte da vida. Não, gente, olha só. Se você encontra um maluco com a minha idade fazendo o chupado, o cara tá lá, nada conta, mas ele tá fora do campo semântico. Na sua idade? É, na minha idade. Você vai ver esse tipo de elemento. Assim, eu já não iria mais. Eu acho que agora é o momento de vocês irem, entendeu? Vocês querem ir? Bom, olha só, sai final de semana. Sai final de semana, pode sair, não tem problema, mas estuda também. Né? Não é só mais chupada. É, olha só, aprendam a lidar com as coisas. Vocês têm que se divertir, porque vocês estão na idade de se divertir. Mas vocês têm que se divertir e têm que estudar também. Então, né? Organiza a tua semana, faz isso. Eu sei que muitos de vocês passam muito tempo em ônibus. Vocês vão ter que aprender a ler em ônibus também. Né? Vocês vão ter que aprender a coordenar essas coisas. Né? Se você tá curto da grana, tem o... tem... tem bandejão, tem bolsa de auxílio, tem tudo aqui no FIJ. Vocês só têm que saber procurar. Vocês têm que saber, né? Tem estágio, tem iniciação científica, eu sei que a Poli é um pouco mais chata com essas coisas. Tem o negócio do Naka Trump da IDM, que é irado, vocês se inscreveram? Então é irado, vocês devem fazer. A gente tem essas semanas com a IDM, toda segunda... Gente, então se inscrevam, se inscrevam, a gente tem um encontro com a IDM toda semana, a gente vai tentar trazer mais gente pra dar palestras pra vocês. Tem grupo de jogos, tem grupo de jogos, tem o GDP, tem a Fluxo, tem... Inclusive, eu tinha uma reunião com a Fluxo e eu não sei quando, muito obrigado. Eles me pediram alguma coisa que eu não sei o que é. Tem a JCM, por favor. Tem a JCM. Pessoal, então eu tenho que ir, vocês estão liberados, foi um prazer, vejo todos vocês, que dia é hoje? Segunda-feira? Eu não, vejo, você já segura então. Você tem o sistema integrado que essa aula aqui tá dando até uma hora? Sim, sim. Tá errado, não? Não, é porque eu sou matéria de cinco créditos. O que eu faço, ao invés de ficar com vocês, eu faço pra vocês fazer as atividades em casa pra vocês poderem almoçar, né? Porque senão vocês têm aula, senão vocês não vão conseguir almoçar e vocês têm aula em uma hora, em geral. depois uma parte motivacional pra fazer o trabalho. Toma, Toma. Vou ouvir. Juro, juro. Faz o senhor olhinho, a gente chama de cima da merda.